A oferta de produtos ou serviços neste espaço é proibida. Não alimente o comércio irregular do interior do terminal. A de volta do terminal do terminal. Atenção, senhores usuários. A faixa amarela é a sua segurança. Somente a ultrapasse quando o coletivo abrir as portas. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o ônibus e a plataforma. Não é permitido sentar-se nas guias das plataformas. Colabore, ajudando a evitar acidentes. Atenção, senhores usuários. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Valeu, motor. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. E aí, motorista, beleza? Olá, motorista. Olá, motorista. Olá, motorista. E aí, motorista, tudo bem? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ô motorista, pisa devagar no freio. Fala aí, show. Tranquilo? Tchau. 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 Obrigado.